Música Hoje é o dia que o anjo anunciou a Nossa Senhora que ela ia ficar grávida de Jesus Então se a gente contar de hoje, 25 de março, 25 de dezembro, dá 27 de nove meses Então isso celebra a anunciação do anjo a Maria Então vamos fazer com muita fé, que tem muitos anjos por aí, que tem muitas marias E quem não tem oração por 25, que está aqui, lá que está, está aqui, é uma oração que intervende a gente O mal, a tentação, e é um sacrifício, uma penitência que a gente faz deste tipo E louvor a Nossa Senhora, a Margarita, né? Louvor a Maria Amém Santa Maria, Mãe de Deus, Amém, Senhor muito forte, seja a luz Aí foi a força de nossa morte, amém Amém. 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 Amém.